Com a palavra o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. As deputadas que fazem parte dessa frente, que têm defendido essa categoria que põe a semente à terra e produz o alimento que vai à mesa do povo brasileiro, com tanto amor e carinho, porque hoje e ontem, aqui em Brasília, aconteceu a Marcha das Margaridas. E aqui vieram do Brasil inteiro mulheres das mãos calejadas, mulheres da luta, mulheres que vieram aqui fazer um apelo para que volte o crédito fundiário, a reforma agrária, que voltem as políticas sociais que são importantes para o desenvolvimento rural. Parabéns a essas mulheres lutadoras, guerreiras, que fazem a defesa intransigente do sindicalismo rural, das políticas sociais e que agora voltam aos seus estados, que possam fazer uma boa viagem.